Boa noite, são 6 horas e 55 minutos e você vai ver nessa edição a batida entre dois carros deixa o trânsito lento na BR-381, saída de Patinga para Valadares. Duas pessoas ficaram presas às ferragens e uma terceira foi socorrida com ferimentos graves para um hospital da região com traumatismo craniano e um braço quebrado. Uma mulher foi presa depois de aplicar o golpe da carona após um baile da terceira idade em Caratinga. O caso do motoqueiro fantasma assusta moradores de uma cidade do Vale de Aquitinhonha. A moto foi flagrada em alta velocidade na descida de um morro em linha reta. Sabe em qual cidade foi? Eu te conto agora no MG Record pela TV aberta no facebook.com.br MG Record